Música Bom, o deputado Eros Biondini está em Nanuque e aceitou nos conceder uma entrevista para o nosso programa Cá Entre Nós. E juntamente com ele está aqui o nosso prefeito Gilso Coleta, que também vamos bater um papo agradável. Bom, Eros, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, uma satisfação enorme poder conhecer um pouco de você e também das suas atividades. Obrigado, Doutor Tainan, é um prazer poder estar com você, parabéns por esse programa, por esse alcance, por essa audiência e realmente uma alegria poder voltar à Nanuque sempre, graças a Deus. Tenho tido a oportunidade de estar constantemente aqui, cada dia que a gente vem, a gente vê um pouco do resultado do bom trabalho que está sendo feito na cidade. Isso nos deixa muito felizes. Gilso, muito obrigado também por você ter aceito o nosso convite, estar aqui, né? A gente está conversando um pouco sobre Nanuque, sobre as necessidades, as dificuldades que Nanuque encontra hoje, né? Bom, Eros, apesar de você ser uma pessoa tão popular, já ser um deputado federal, mas assim, eu gostaria de saber se você é mineiro, de qual região você é. Fala um pouquinho de você pra gente. Sim, eu nasci em Belo Horizonte, em 1971. É mineiro mesmo? É, em 20 de maio, no hospital Saracubixeque e meus pais ainda são vivos. Tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão. É, eu estudei veterinária, meu pai foi professor da escola de veterinária da UFMG, inclusive professor do Zé Ricardo aqui, veterinário. Da maioria dos veterinários aqui da região, meu pai atuava muito aqui na região e ele formava os médicos veterinários. Eu fui a última turma para a qual ele elecionou. Você é há quantos anos atrás, aproximadamente? Eu sou formado... Então, que seu pai vinha a Nanuque para formar... Há uns 45 anos atrás, é, eu era molequinho e eu já vinha, em algumas vezes, acompanhando ele a Valadares, Teoflotone, Nanuque, ele dava assistência nas exposições da região, ele atendia os animais. Ué, você está comentando isso? Eu trabalhei na cooperativa lá, muitos anos, na cooperativa dos fazendeiros aqui, na época eu era gerente, né? E o ONG da UFMG parava em frente à cooperativa e vinham os professores justamente para poder estar fazendo estágio lá em Carmo Chagas, naquelas fazendas. Exatamente. Será que seu pai era um desses professores? Era um desses que... Ia lá na minha sala, tomava café, tomava chamate geladinho lá. Era. Será que é conhecido? O Serjão que vinha também, né? Para a parte de bovinos, meu pai era dedicado à parte de equinos. Esse marido tem uns 30 anos ou mais. Uns 40 anos. Eu tinha essas apiques, que era aula prática de campo. Então, eles traziam os alunos para formá-los. Então, assim, a história com o Nanuque não é de agora, não. E nem é da época da política, não. A minha história, desde a infância, eu acompanhava meu pai e acabei tendo essa aproximação com a cidade. E essa é a sua trajetória política? Conta um pouco pra gente. Aí, eu comecei uma caminhada na igreja católica, na minha juventude, como a maioria dos jovens, né? Também buscando aí descobrir as coisas da vida. Acabei tendo uma experiência também com as drogas. E, graças a Deus, num momento, assim, crucial, Deus cruzou o meu caminho. E na comunidade Nova Aliança e depois na comunidade Canção Nova, eu mudei a minha forma de ver o mundo, de ver a vida. Depois você passou a desenvolver um trabalho com esses trabalhos. De evangelização e também como voluntário nas comunidades terapêuticas. E foi justamente esse trabalho, nunca imaginava de ser político, esse trabalho na evangelização pelo Brasil afora, Minas Gerais, que num determinado momento fez com que os movimentos católicos, as comunidades católicas, a própria Canção Nova, as pastorais, me vissem, assim, como um possível representante deles. Então, me indicaram. Eu fui eleito deputado estadual, isso há 15 anos. Ou seja, na metade da minha caminhada, tenho 31 anos de missão católica. 31 anos que eu deixei, assim, vamos dizer, as drogas e comecei uma vida nova. E há 15 anos, então, na metade desse processo aí, fui indicado pelos movimentos. Acabei sendo eleito deputado estadual, né? Uma votação, assim, expressiva, surpreendente. Eu não aparecia em nenhuma pesquisa. Fui eleito muito bem votado. E, logo em seguida, disputei para a federal e estou no terceiro mandato de deputado federal. Sem parar, obviamente, essa missão católica, que é realmente a minha essência e que a gente nunca pode abandonar. E você, Gilson, o que é que Tito entusiasmou a ser um político? Na verdade, eu não tinha nenhuma invocação, né? Foi o próprio deputado que me colocou no fogo, que me incentivou a entrar na política. O Gilson era coordenador do Ninguém Te Ama Como Eu, não é? Da renovação carismática. Na época, eu conhecia o Gilson nessa época. E nós também nos conhecemos nessa época. E o Gilson sempre solicitando as coisas da gente. Eu falava, Gilson, você tem a vocação de servir. E isso é o primeiro passo para a gente fazer um trabalho na política. Nem todos têm essa vocação, esse jeito, né? Mas você tem. E acabou que incentivei, foi um dos que incentivou ele a ser candidato, fui eleito, né? E depois reeleito. E hoje está aí fazendo esse trabalho que eu considero brilhante. Eu que rodo o estado de Minas Gerais inteiro. Um trabalho brilhante em oito meses. Como a cidade de Nanuque já começou a ter esse brilho, já começou a ter essa cara nova. E pensando um futuro muito bonito para a cidade. Pelo que eu estou vendo, você é bastante religioso, né? Então, a religião tem um espaço muito grande na sua vida e na sua família, né? Total. Total. Aquela palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas, é o meu lema. Se for para colocar Deus em segundo lugar, eu nem faço. A família toda também. Minha família inteira. Eu sou fundador de uma comunidade católica em Belo Horizonte. Comunidade Mundo Novo. Nós temos várias atividades durante a semana. Na segunda-feira, nós temos um encontro de oração para duas mil pessoas. Toda segunda-feira. Na terça, nós temos o projeto Mundo Novo Sem Drogas. Que acolhemos as famílias que estão com seus filhos nas drogas. Que estão passando por esse problema do vício, da dependência química. E ajudamos com o Mundo Novo Sem Drogas. Temos o projeto Mundo Novo Solidário. Que atua com as pessoas e as famílias em vulnerabilidade social. As famílias mais carentes. E aí temos as celebrações, temos os shows de evangelização, temos as noites de louvor. Viajando por esse estado lindo. E realmente, a partir da nossa fé, é que nós, no nosso caso, nos capacitamos para entender o sofrimento do povo. Para nos doarmos além do que conseguiríamos sem Deus. E assim a gente consegue ir além. E conseguimos cumprir a nossa missão. O Hélio, ser deputado, ser um religioso, e também ter a família no meio. Eu estou vendo que você está fazendo 25 anos de casado. Como é conciliar essas três coisas ao mesmo tempo? Como você consegue? É como se fosse um... Porque quando você coloca duas colunas assim num banquinho, ele cai. Mas se você colocar três, aí ele fica em pé. Então, eu considero que essas três colunas, a minha família, a minha missão e esse chamado político, são três pilares do mesmo projeto de vida. Então, sim, eu não abandono a minha família para estar viajando. Não. Eles estão me acompanhando, eles me ajudam. Minha filha, que é a que produz os meus eventos. Ela que olha minhas redes sociais. O meu filho, o Mauro Biondini, hoje é meu braço direito em tudo que eu faço na política. Ele é que cuida das indicações dos recursos, por exemplo, aqui para a Nanuque, na parte de esporte. Ele que dá todo o suporte para mim. Minha esposa, nem o diga, 25 anos de casado e a gente caminhando junto, estando junto. Então, assim, e quando eu chego das viagens, que realmente é uma dupla jornada, que não é fácil, chego em casa e a gente faz questão de estar junto, de sair, de passear, de jantar, de estar realmente valorizando a família. Vamos falar a palavra esporte. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho de esporte, de saúde, de educação. Está bem? Que bom. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde. Não saia daí que nós voltamos já, já. Olá, o programa Caio Entre Nós está de volta. Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Caio Entre Nós, aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais. Conto com a sua participação, com a sua audiência. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Caio Entre Nós. Bom, deputado, você esteve nas urnas e tem o apoio total do eleitorado de Nanuque, né? E também o prefeito municipal com o apoio, né? De todo empresariado local também e regional aqui. Isso aumenta seu compromisso com a nossa cidade, com a nossa região? Aumenta, né? Além de aumentar o compromisso e a responsabilidade, por causa da boa votação que eu tenho e da confiança dessas pessoas, na verdade, o carinho com o que eu sou recebido, com o qual eu sou recebido aqui em Nanuque, é que me motiva a querer estar tanto aqui na cidade. Então, quem não gosta de ser bem acolhido, de ser bem tratado, de ter esse carinho todo, mesmo as pessoas que não votaram em mim aqui na cidade, quantas vezes me procuro e parabenizo pelo trabalho que estou fazendo ao lado do Gilson, de estar dedicando a essa cidade. São quase 15 milhões de reais para um município. Que hoje é o município que mais recebeu recursos de emendas minhas. E, assim, tem esse lado da responsabilidade, porque quanto mais a gente confia em alguém, mais a gente espera que ele dê a resposta. Mas, além disso, o que me atrai aqui é realmente a forma com a qual eu sou recebido, o carinho que cada um da cidade tem comigo. E isso me motiva, me faz querer ajudar mais. Eu vejo o resultado do trabalho em todas as áreas de política pública. Faltou uma. Até hoje nós já temos indicações e obras realizadas. Isso é maravilhoso. Ué, nós estamos numa cidade que é uma tríplice fronteira, né? E com essa pujança, merece um olhar especial do governador, de um deputado e do nosso prefeito também, que aqui, Nanuque, é uma cidade que você está a 8 quilômetros ali, já é Espírito Santos, já está a 12, já é Bahia, né? Então, aqui é uma cidade polo, né? Com certeza. Como você enxerga essa localização de Nanuque? Não, as suas palavras são perfeitas. Por quê? Eu acho que o grande objetivo de uma pessoa que está defendendo o município como Nanuque, que tem um potencial invejável, não é? Eu acho que Nanuque, ela podia estar num patamar muito acima do que hoje ela está, pelo potencial que ela tem, pelo privilégio da localização, da qualidade da terra, da topografia. O que que, além desses recursos que a gente tem enviado para Nanuque, para calçar as ruas, em breve asfaltar a Avenida Santos Dumont, Avenida Nanuque, para a área da saúde, para a área rural, né? Os tratores, as máquinas, para os distritos. O grande legado que eu acho que uma pessoa como eu, como você, o prefeito, podemos deixar, é voltar a colocar Nanuque no radar do presidente da República, do governador de Minas, porque, infelizmente, Nanuque, quando eu cheguei para defender a cidade lá, ela não estava em destaque. É como se tivesse um mapa com as luzinhas acesas assim, e a de Nanuque estava apagada. Ou seja, não estava como prioridade para o governo de Minas. E eu não conseguia compreender isso. Uma cidade com essa característica, uma cidade que tem um dos dois frigoríficos no Brasil, um dos dois está em Nanuque, com a maior capacidade de venda para outros países, de articulação com outros países. Uma cidade que tem vocação, né? Suco-alcooleira, uma cidade da pecuária, uma cidade do comércio. Então, o que nós conseguimos, até ao trazer o governador aqui, é mostrar que Nanuque, ela merece um olhar especial. E ela não vai sobreviver só com a emenda de um deputado federal. Ela tem que fazer por merecer o apoio do governo federal e do governo estadual. Ué, eu trabalhei no SEBRAE. Na época que eu trabalhei no SEBRAE, foi feito um diagnóstico municipal. Foi até no governo de Jorge Miranda. E esse diagnóstico municipal foi para ver, assim, uma forma de como colocar Nanuque nos trilhos, entendeu? Então, eu vi aqui há pouco tempo, você falando que conseguiu uma verba para fazer esse acesso, essa ligação, a abertura dessa porta para o turismo do Norte e do Espírito Santo. É importante. Eu acho muito importante. Infusão nos balneários que tem ali, então, o turista que vem de Minas Gerais passar para aqui. Eu digo que é importante. E também o comércio de Nanuque será beneficiado. Claro. Porque as pessoas ali de Montanha, Mucurici, Ponto Belo, tem o hábito de comprar aqui, tem familiares aqui. Mas eu também enxergo que Nanuque tem uma delegacia regional. Ela abrange 11 municípios. Mais ou menos, eu não sei exatamente se são 11 municípios, mas é mais ou menos por aí. Esses municípios vêm de Águas Formosas, Machacaliz, Morativa e etc. Eu não vou lembrar o nome de todos, né? Mas também falta uma ligação, coração. Asfalto, que também seria muito importante para Nanuque. É uma demanda antiga. Vamos imaginar. Ligando isso aqui, é um burativo que está aqui pertinho. Que é Teoflotone, Águas Formosas, Machacaliz, tudo já é asfalto. Então, todas essas pessoas hoje são obrigadas a vir a Nanuque. Por causa do DETRAN, porque a delegacia regional é aqui. Então, eu creio que isso também é uma saída, como foi diagnosticado um tempo atrás, para melhorar Nanuque. Melhorar o comércio, os hotéis, a vida de Nanuque. Então, eu acho que isso aí tem que ser pensado também. Isso está... Como importante. Como importância é muito grande, né? Com toda certeza, D'Artagnan. E isso já foi causa de várias reuniões que já fizemos aqui na cidade. Então, esse diagnóstico que você está dizendo aí do SEBRAE e de vocês, é uma demanda histórica aqui da região, não só da cidade, da região. Porque aqueles que vêm também de Águas Formosas, o Buratiba, precisam... E tem uma cidade precária, porque a Águas Formosas para cá é muito acidentada. É muito precária. Acansamos de ir lá aqui com a equipe da televisão para poder fazer filmagem lá, é muito difícil. A gente fica ratolado na estrada, é muito complicado. Não, já teve pessoas que vieram para os nossos eventos aqui, católicos. Nunca consegue chegar. E que teve acidente de moto por causa da qualidade da estrada. Eu dizia outro dia ao senador Alexandre Silveira, que também é delegado da Polícia Civil, e que tem essa noção e essa consciência, para que a gente busque, quem sabe, um recurso maior para esse asfaltamento, que mudaria realmente a realidade de Nanuque em relação às demais cidades. Agora, claro que, para a chegada de Nanuque, a chegada a Nanuque, daqueles que vêm do Espírito Santo, esses oito quilômetros que o governador assumiu conosco, e em breve já vai estar editado esse recurso, vai ser fundamental. Porque com a qualidade ruim das estradas, dificulta a vinda das pessoas do Espírito Santo para consumir aqui no comércio de Nanuque. Nós estamos perdendo, Eros, porque São Mateus se tornou uma cidade de polo desse pedaço que está próximo a Nanuque. Então, essas cidades que convergiam para Nanuque estão indo para São Mateus. Exatamente. Então, isso aí a gente tem que resgatar. É o nosso objetivo. Voltando ao diagnóstico que eu te falei, também foi feito o diagnóstico sobre a criação de indústria em Nanuque. Então, na época do diagnóstico se deu. A maior indústria que eu poderia colocar em Nanuque seria a indústria do saber. Ou seja, faculdades, escolas. Então, hoje existe uma faculdade federal para o Vale do Mucurí, de Aquitiona. Essa implantação de um campus universitário, De um núcleo. Eu acho que seria um campus universitário, como tem Diamantina, tem Itaflaton, também colocar em Nanuque seria uma grande indústria, a indústria do saber para a nossa região. Com certeza. Eu acho que, em médio prazo, um dos grandes objetivos e, consequentemente, uma grande conquista que nós podemos fazer para o Nanuque é ter um campus aqui da universidade. Acho que nós estamos num momento, na minha opinião, num momento de virada da história da cidade de Nanuque. E colocando, como a gente está vendo aí, a cidade ficando mais limpa, a cidade ficando mais... As pessoas acreditando mais, né? As pessoas acreditando mais. Isso é preparar o terreno para que, o quanto antes possível, possamos, além das outras empresas que estão vindo, outras indústrias que estão sendo atraídas, nós trazermos também um núcleo da faculdade. Eu passo um convidado aqui pelo meu programa e ele falou assim, hoje já vão ter que acreditar na cidade em função da mudança de prefeito. Isso a gente fica muito satisfeito e agradecido, né? De saber que as pessoas voltaram a acreditar na cidade. Não tem nada que faça uma cidade crescer mais do que a autoestima do seu povo. Porque um povo que está na cidade pensando assim, para onde que eu vou mandar o meu filho daqui a pouco? Para qual cidade que eu estou pensando em mudar? Uma cidade que os seus cidadãos estão desconfortáveis nela, essa cidade não tem um clima favorável, não tem um ambiente favorável para ela se desenvolver. Ao contrário, quando as pessoas começam a estar felizes na cidade, é o termômetro para saber que a cidade está deslanchando. E isso, depender de mim, apoiando o nosso querido prefeito Gilson, não vai faltar esse apoio, esse investimento, para que a população de Nanu, que tem orgulho de ser daqui, tem orgulho de morar aqui, tem orgulho de deixar os seus filhos aqui. Aí você disse uma coisa importante, nós trazendo o núcleo da faculdade para cá, assim nós vamos manter as gerações que virão aqui na cidade. E elas que ajudarão a construir o futuro de Nanu. Vamos dar mais uma pequena parada para o intervalo. E aguarde, não saia daí, que eu estou de volta já já. Olá, o programa Caim de Nós está de volta. Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Caim de Nós, aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais. Conto com a sua participação, com a sua audiência. Bom, Eros, falando em cima dessas dificuldades de Nanu, que eu citei para você a faculdade, as estradas, né? Mas também temos a saúde, né? Morando eu aqui a vida toda, nascido e criado aqui, eu tinha observado que eu nunca tenho perdido muito, principalmente os idosos. Eles estão migrando para o extremo sul da Bahia, para a cidade de Teixeira de Freitas, porque lá a saúde do SUS é melhor. Então, muita gente que tem um parente, um amigo, está indo embora para lá. Então, a cidade está perdendo em termos de população, porque lá oferece. Eu tenho parente lá e a saúde lá. Agora, a gente está construindo no Hospital do Cacau, se eu não me engano, acho que mais de 600 leitos a nível do SUS, para começar a construção lá. E Nanu que precisa de melhorar a nossa saúde, né? Precisamos de hemodiários, precisamos de um tomógrafo, né? Para que a gente possa impedir que essas pessoas miguem para São Mateus, como estou fazendo hoje, né? Para que impedir que essas pessoas vão para Teixeira de Freitas, e mesmo essa dificuldade de acesso a tetraflotônica, a nossa macro-região. Eu acho, Ijo, que nós temos que procurar melhorar a saúde do nosso município. Você concorda comigo? Totalmente. E assim, Dertanha, é um ciclo virtuoso, que a gente tem que entrar nele. Nesse diagnóstico, o que faz a nossa população ficar vulnerável? O que faz a nossa população querer sair daqui? Justamente são esses fatores limitantes. A saúde é vital, é fundamental, e nós temos esse compromisso de dar uma revolução na saúde daqui. Estamos investindo muito recurso para o hospital e para a Secretaria de Saúde. A hemodiálise já está em caminho, a duplicação do número de CTIs... Você falando em hemodiálise mesmo, a dificuldade para as pessoas dirigindo a núcleo que eu falo... É muito cruel. Eu já nem falo de dificuldade, é um sacrifício. É um sacrifício. Isso aí nós temos o compromisso, e estamos com essa palavra, de que nós vamos trazer hemodiálise para cá. Só isso aí, o Eros já vai segurar bastante pessoas na cidade. Muitas pessoas estão indo embora, né? Diante dessa pandemia, a hemodiálise muitas vezes é necessária, né? Não se faz exceção. Verdade. O que aconteceu com a Nanu aqui? Ela ficou um pouco para trás em relação a outras cidades, nessas últimas décadas. Então, com uma pavimentação ruim que impede as pessoas de chegar e de sair, com um hospital precário, com as indústrias fechando, tudo isso vai minguando a cidade. Agora, de repente, nós começamos a ver a cidade florescer de novo. O hospital e todos os equipamentos de saúde voltando a ter investimento, e a população que está nos acompanhando verá e constatará essa evolução da parte da saúde. 20 UTIs agora. Com agora 20 UTIs, nós fomentando a vinda de empreendedores para a Nanu, que vão aumentar com certeza emprego, renda, qualidade de vida para a população. Quando começa esse ciclo virtuoso a acontecer, todas essas áreas de gargalo, elas são atingidas. No passado, Nanu sempre foi destaque no esporte. Bons times de futebol, tinha liga de esporte. Então, o que nós podemos estar fazendo para poder resgatar esse esporte, Nanu, fortalecer esse esporte, Nanu, que eu acho muito importante. Os jovens são carentes disso aí. Então, Nanu não tem um time de futebol expressivo. E quantos atletas Nanu já cedeu para outros times? O goleiro mesmo do Fluminense. E tantos atletas que hoje estão em grandes times. Nanu que tem a vocação do esporte. Quando eu fui secretário de esporte, uma das primeiras ações que eu fiz, a pedido do então vereador Gilson, na época, foi investir 500 mil para uma primeira reforma no estádio, justamente porque, além de tudo, D'Artagnan, o esporte é o maior instrumento de prevenção e de oportunidade para os nossos jovens, para eles não entrarem no mundo das drogas e para descobrir os seus talentos. Através do esporte, a pessoa não tem evasão escolar. Através do esporte, ela tem uma vida saudável, desafoga a parte da saúde. O esporte em Nanu que precisa voltar a ter esse olhar. O meu filho Mauro mesmo, que é muito ligado ao Fernandão, nosso secretário de esporte, ele que já jogou, meu filho jogou na Itália, futebol, no Torres da Sardenha, treinou no Milan por algumas semanas. Ele falou, daqui tem toda a condição de nós voltarmos a ter um time que dispute a Série B, de termos outras modalidades de esporte, porque, como você falou, Nanu que é celeiro de talentos. Então, ao invés de ficar vendo os nossos talentos irem embora, para estarem em outras equipes, a gente pode, com certeza, fomentar muito. E é uma visão do prefeito Gilson, fomentarmos o esporte nos bairros, nos distritos, em várias modalidades, as escolas de esporte. Isso, com certeza, será uma outra alegria que, em breve, nós vamos trazer para cá. É o turismo. O turismo aqui em Nanu que sempre foi expressivo. Nós temos uma pedra do Friis, não sei se você já ouviu falar. Demais, eu a conheço. Muito bacana, por sinal, que, inclusive, outras emissoras de televisão já deram ênfase, aquilo ali, Alívio Nacional. Nós temos a pedra do Bueno, que é um cartão postal da nossa cidade. Nós já tivemos aqui um balneário no Ribeirão das Pedras aqui, que há muito tempo funcionou, que era uma maravilha. E temos agora esse lago aí, da Elusão de Indrelétrica, não é? O que fazemos para poder resgatar esse turismo em Nanuque? É. Quando a gente vem de fora e vê a topografia de Nanuque, essas duas pedras, que são, em qualquer lugar do mundo, elas são atrativos turísticos, seria atrativo turístico em qualquer lugar do mundo, a gente vê o potencial que Nanuque tem. Na minha infância, lá em cima tinha o que chamavam de cruzeiro, que era uma cruz, né? E todas as pessoas subiam e iam até aquele cruzeiro. Era muito português, eu não sei porque foi tirado aquilo de lá. É verdade. E não repuseram, né? Nós temos... Às vezes as coisas, em vez de ampliar, elas são retiradas... Extinguidas. Cada um tem uma visão diferente, né, Elos? É. Mas, quando a gente olha para a Nanuque, a parte turística daqui, ela é uma outra indústria que pode crescer, assim, assustadoramente. Nós aqui somos o caminho para o litoral da Bahia. Sim. Então, quando as pessoas têm que passar... Tem que fazer uma parada obrigatória. Moral do obrigatório. Eu acho que o Nanuque está precisando de uma placa. Por que entrar em Nanuque? Aqui se come a melhor carne de sol. É isso. Aqui se tem isso, está faltando uma placa. É isso. Para poder direcionar as pessoas que estão indo para o litoral, ou mesmo para o Espírito Santo, o litoral da Bahia. Tudo tem que passar aqui dentro. Tem. E aqui deve ser uma parada obrigatória para o turismo. Por que as pessoas que estão passando a BR aqui, qual o motivo que elas têm para entrar dentro da cidade? Temos que pensar nisso. É isso mesmo. Criar um motivo. E nós estamos pensando nisso. Ontem, o Gilson... É por causa de um comércio que nós temos? O que tem de bom aqui para a pessoa não passar direto e entrar na cidade? É isso mesmo. O turismo de Nanuque tem um potencial, assim, dez vezes maior do que hoje está sendo explorado. E eu tenho certeza que, se continuarmos nessa linha de visão, de intenção, em breve, dentre tantas coisas que estarão sendo referentes em Nanuque, o turismo de Nanuque também será uma grande vitrine para a nossa cidade. Para nós finalizarmos, assim, o que você tem de novo anunciado para a Nanuque aí? Quais são os seus projetos em termos de emendas parlamentares? Fala um pouquinho para a gente. Graças a Deus, a gente... Vamos falar de futuro, né? É, isso. Nós temos as emendas que já foram indicadas anteriormente e até atualmente, que elas estão chegando. Então, assim, nós entramos numa dinâmica de que, assim que paga um recurso, o outro já está indicado, aquele foi executado, o outro já está chegando. Então, isso aí é algo que nós conquistamos e isso não é da noite para o dia, não. Isso foi nesses nossos últimos dez anos aqui. Então, hoje, nós temos recurso da saúde para chegar um milhão de reais, nós temos mais dois milhões de reais para ser, para chegar na conta da prefeitura de ir para a infraestrutura, para calçar as ruas dos nossos bairros. Nós temos reto-escavadeira, caminhão-pipa também sendo indicado. Nós tivemos a reunião do prefeito na praça, que é outra iniciativa maravilhosa de ir até as pessoas, as praças, e indicamos recursos para a reforma das praças. Então, assim, tem muita coisa sendo indicada e com toda certeza quem está no comércio já percebe e perceberá ainda mais o crescimento dessas oportunidades. Aqueles que trabalham na saúde perceberão o funcionalismo da cidade, que está hoje muito mais satisfeito, porque através dos recursos que são encaminhados para custeio, se pode quitar aquilo que era dívida de funcionalismo. Ter dado essa dívida do governo anterior, do governo estadual, foi muito complicado para os municípios do interior, né? Foi. Mas nós temos hoje a boa vontade do governador, estamos recebendo aí um recurso também da Vale, do acordo da Vale. O governador se comprometeu e já está executando o projeto dos oito quilômetros que liga aqui na ANUC ao Espírito Santo. Então, assim, eu vejo um futuro muito melhor e promissor para a ANUC. E você que nos acompanha de casa, você vai ter cada vez mais orgulho da sua cidade e querer não só ficar aqui, mas convidar as pessoas para virem para a ANUC. Ô Gil, você já foi feita a licitação aí para a Sol da Vida e Sazumão? A documentação já está na caixa. Depois desse processo aí, aí vem a licitação. E eu estou na cola para sair o mais rápido possível. Vamos ver se para o final do ano, até o início do ano, essa obra sai aí em recorde, porque aqui na ANUC tem uma cultura aqui que os deputados mandam as emendas para cá e esquecem. Fica quatro, cinco, seis anos. E comigo, já falei com meus secretários, que vai ser diferente. Tem que sair as coisas. Ô Gil, eu só quero agradecer a sua participação aqui, a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter se deslocado até o seu trabalho e ter participado do nosso programa. Eu também, Datanha, eu quero parabenizar você por você ter voltado com esse programa tão maravilhoso. Eu me lembro que há mais de oito anos atrás, quando eu ganhei a primeira vez para vereador, você me entrevistou aqui, tinha aquele programa bacana. Aí depois deu uma pausa, né? Mas aí você agora voltou com esse programa, você está de parabéns por ter essa iniciativa de voltar de novo com esse programa, que é muito importante para a nossa região, para a nossa cidade. Muito obrigado. Pelas informações e os conhecimentos. Muito obrigado pela sua participação, eu achei fantástica. Foi uma participação bem dinâmica. E espero em uma outra oportunidade poder estar batendo um papo agradável com você. Aproveitar a oportunidade de parabenizar para os seus 25 anos de casado, né? 25 anos de casamento é o quê? É bodas de prata, né? Bodas de prata. Parabéns. E eu estou sempre aqui na cidade, sempre a gente se encontrando, e será assim, sempre quero estar constantemente aqui, porque assim como é a mentalidade, a filosofia do prefeito Gilson, quanto mais próximo a gente está acompanhando aquilo que a gente está indicando, acompanhando de perto a execução das obras, mais rápido e de qualidade as coisas saem. Então, assim, eu em breve volto aqui e assim será, se Deus quiser, por muito e muito tempo, né? Com o meu filho Mauro, que tem enfatizado a presença dele ao meu lado, também, vamos dizer assim, me fortalecendo, né? Aprendi na Canção Nova, né? Com o nosso Padre Jonas, né? Ninguém é bom sozinho. Se nós temos um companheiro ao nosso lado, em quem a gente pode confiar, que ajuda a cuidar da gente, e ajuda a somar, então o benefício é muito maior. Então eu, o Gilson, o Mauro, nós temos muito para contribuir com a cidade ainda, e em breve a gente volta a se encontrar aqui. Estou à sua disposição aqui. Muito obrigado. Gilson, muito obrigado pela sua participação, e até a próxima oportunidade. Eu que te agradeço, Cartagena. É, é um prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Que Deus abençoe muito o seu programa e a nossa cidade. Bom, para você que está em casa me assistindo, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima oportunidade, com mais um programa cá entre nós. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto